Tá aqui conosco, vamos responder a Camila, doutora. Vamos, vamos, Camila. Depois do parto, menstruei 13 dias e logo depois de 2 dias, mais 4 dias. É normal? Além disso, me sinto muito inchada, né, na parte da barriga. Ela só não diz quanto tempo já tem isso, né, doutora? Já teve esse bebê, né? Quando ela diz depois do parto, eu entendo que esse sangramento aí não é menstruação, hein, Camila? Esse sangramento aí é daquela parte cruenta em que a placenta foi retirada do endométrio e aí você sangra mesmo e esse sangramento tende a ser paulatinamente diminuído. Não é assim de um dia pra noite que ele vai parar. Quanto a barriga muito inchada, isso aí é uma pura sensação tua, mas eu tenho que te dizer que teu útero vai voltando devagarzinho pro volume antes da gestação. E mais, a musculatura do abdômen, ela fica meio aberta, a gente chama isso de diastase muscular, né? E isso muitas vezes só se resolve cirurgicamente ou depois, quando você estiver íntegra, depois de seis semanas do parto, fazer academia, caprichar no abdominal, talvez isso volte em período mais breve do que o que você pensa, entendeu? É isso. E se tá sentindo incômodo, procura a obstetra, né, a ginecologista. A obstetra fala direitinho esse respeito. A Alana diz o seguinte, que tem um bebê de três meses, fez laqueadura, tá preocupada porque o fluxo ainda não veio, só depois do parto, é normal? Olha, não ter vindo com três meses, normal demais, você ainda tem o hormônio da amamentação circulando e é ele quem impede que você menstrua, tá? Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Se tiver amamentando, vai demorar mais um pouquinho, tá bom? Vida sexual pós-parto também é uma questão pouco discutida. Pouco demais. Mas teve telespectadora que mandou pra gente. Quanto tempo a mulher pode fazer sexo depois do parto? Geralmente, depois de 45 dias. Pausa aqui. Foi um telespectador que mandou. Olha que maravilha. Obrigada, meu amor. É bom que ele se inteire dessas coisas. Claro que é muito bom. Então, pra você, parceiro, amigo, depois de 45 dias do pós-parto, você já pode fazer sexo, geralmente a gente não recomenda antes. Por quê? Muito risco de acender bactérias no endométrio e dar endometrides pós-parto, que é uma situação complicada, chata e que vai fazer você demorar ainda mais a iniciar a sua vida sexual outra vez com sua esposa, certo? Agora, ela ter desejo, interesse sexual, aí é outra página de um livro bem comprido, porque geralmente as mulheres não têm, estão preocupadas com a amamentação, com o bebê, e isso leva a desviar todo o interesse em relação sexual. A vagina tá atrófica, ela não tem hormônios circulando, e isso faz com que ela fique irritada, chorona. Você tem que compreender esse intervalo da vida dela, que também merece um colinho, entendeu? É, também merece cuidado, igual o bebê também. Exatamente. Ó, pra falar em bebê, essa telespectadora comentou conosco que o bebê dela pesou quase 5 quilos. É, é um bebê big mesmo, né? É, é um gig. É um gig. E levou ponto. Na verdade, não levou ponto. Isso foi um parto normal. Agora, ela diz que não se sente bem na relação sexual. Era pra ter levado parto. Eu não sei o que é que ela tá falando desse não se sentir bem. Porque hoje o parto natural mesmo, né? O normal a gente entende que é por via baixa, vaginal, e o natural você não interfere. Ou seja, não faz nenhum tipo de incisão, nada. O bebê vem e muitas vezes fissura mesmo e promove rasgaduras importantes no perinho. Muito bem, mas isso aí é o parto que acontece de acordo com a vontade da gestante. A sua vontade é muito importante nisso tudo. E não ter interesse não é tanto porque você deveria ter levado ponto e não levou. É porque a vagina tá se recuperando desse trauma inteiro. Inclusive, sem hormônios, porque o hormônio da amamentação não permite que a vagina fique lubrificada, hidratada. Você sente a vagina seca e isso arde, dói, incomoda. Não torna a relação sexual uma coisa interessante pra você, entendeu? Mas é um tempo, né, aí, né, doutora? É um tempo. Depois que você começar de novo o seu fluxo menstrual normal ou começar a usar contraceptivos à base de estrógeno e progesterona, parar de amamentar, né? Enquanto tá amamentando, o estrógeno não é permitido, tá certo? Você tem que usar uma mini pílula, buscar orientação com o teu obstetra. Mas depois que você começar a usar um contraceptivo normal ou voltar os fluxos menstruais, esse epitélio volta à espessura normal, a lubrificação melhora muito e quem sabe o seu interesse sexual não vai estar em alta outra vez. É isso. Pra encerrar, vamos falar de cabelo, que é uma página também. De um livro bem comprido, como livro, doutora, mamãe. Meu cabelo tá caindo demais, é a Adria que fala. Depois do parto é normal? Passa quanto tempo caindo? Normal demais. Por conta da anemia, às vezes você tem sangramentos bem volumosos pós-parto. Depois, por conta das variações hormonais que acontecem nesse período do puerpério, né? Você tem uma escassez hormonal dos hormônios ovarianos, eu tô falando. E isso gera queda de cabelo, irritabilidade, unha quebradiça, olho seco, boca seca, vagina seca. Então, é aguardar teus fluxos menstruais normais. Você voltar a ovular, é como o caso de antes. Ou tomar comprimidos, ou voltar a menstruar normalmente, que significa que teus hormônios voltaram a circular e tudo isso vai melhorar pra você. É isso, terça-feira que vem ela tá de volta e no Instagram tá com o arroba cscol.diagnósticos. Um cheiro maravilhosa. Beijo pra você. Bom rejeito. E a mãe feliz, São João. Pra você também, aproveita o forrozinho em casa. No São João, como que sabe o quê? O queijo de coalho, né amiga? O queijo de coalho, amiga. Um espetinho de carne magra. Pode ir. Pode. Uma pamonha canjica. Pamonha canjica não, amiga. Tá explicado, gente. Os braços dessa mulher. Perfeito. Eu já quero a pamonha canjica, o queijo de coalho e o espetinho. Vem com o braço. Vão por esses babados, doutora. Vão por esses babados. Minha inspiração, Desirê. Minha inspiração. Vão por os babadinhos dos famosos no próximo bloco. Desirê e Magali Mel chegam por aqui, viu? Olha, o marido pediu o divórcio agora, viu? Diz que foi humilhado demais. Você não tá entendendo o que a gente tá dizendo? Vou descobrir já, já. Até já.